Este capítulo chama a atenção para alguns comportamentos indignos, maus, de algumas pessoas. Por exemplo, a pessoa desonesta que negocia com más intenções, a pessoa que faz discursos negativos, críticos, a pessoa que despreza o próximo, a pessoa fofoqueira, o perverso que prejudica as pessoas. Mas, por outro lado, o capítulo 11 destaca bons comportamentos. Por exemplo, dos sábios que vivem em humildade. Fala da pessoa justa que vive com integridade. Também fala da pessoa justa que oferece benefícios à sua cidade. Menciona a pessoa prudente que é cuidadosa com as palavras. Menciona a mulher que, por seu bom comportamento, é honrada por todos. E também menciona o generoso que ajuda a muitos. Amigo, amiga, o mau comportamento traz tragédia pessoal e coletiva. Enquanto que o bom comportamento abençoa a muitos por muito tempo. Que Deus abençoe você nesse dia. Um grande abraço.